Como utilizar a função ser erro aqui no Excel com três exemplos práticos diferentes? Basicamente, a função ser erro nos ajuda a fazer o seguinte. Ao invés de a gente ficar mostrando esses erros aqui no Excel, quando acontecer, que é comum de acontecer, obter algum erro no Excel, ao invés de mostrar erro, a gente pode personalizar o erro, digamos assim. Então, ao invés de eu obter ali um MD, eu posso escrever produto não encontrado. Tente novamente. Erro, eu posso escrever o que eu quiser, ao invés de obter esse erro feio que aparece aqui no Excel. Olha só, tem esse outro tipo de erro aqui também, que é comum de acontecer. E tem mais um exemplo prático aqui também, onde eu obtive alguns erros. Ao invés de deixar minha planilha cheio de erro, digamos assim, eu consigo personalizar isso aqui e deixar no lugar um tracinho ou escrever alguma coisa personalizada. É muito mais apresentável. Pelo menos, na minha opinião, fica muito melhor. Imagina só, a gente ter uma planilha no Excel que às vezes mais pessoas mexem, que ficam aí cheio de erro, né? Mesmo que a gente saiba que está com erro devido à situação, talvez seja legal a gente fazer uma personalização para ficar algo mais profissional, digamos assim. Independente da situação que seja. Então, olha que legal. Primeiro exemplo. Três exemplos. Vamos ver o primeiro. Tem uma lista com vários itens e valores. Eu quero fazer um PROC V. E a partir do item que eu procurar, eu tenho aqui o retorno do valor. Fiz isso aqui bem simples para mostrar para vocês nesse exemplo prático. Então, se eu digitar aqui um item, item 003, enter, já tenho aqui o retorno do valor através da função PROC V. Porém, se eu digitar um item que não existe, item ABC, enter, eu obtenho aqui um erro. Por quê? Porque é a função PROC V falando para mim. Olha, esse item que você digitou não existe na lista que você selecionou. Realmente, está certo. Mas, ao invés de eu mostrar erro, eu gostaria de colocar um texto personalizado. Então, por exemplo, deixa eu dar dois cliques aqui onde eu fiz a função PROC V. E, ao invés de deixar do jeito que está, no começo, eu vou utilizar a função igual. Se erro, olha a funçãozinha que a gente vai utilizar. Dois cliques. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Um, dois. Igual PROC V, certo? Só que antes do PROC V, depois do igual, eu já digito. Se erro. Aí, eu dou dois cliques aqui para selecionar. Um, dois. Pronto. Então, se erro, se a função obtiver algum erro, aqui no PROC V, lá no final, ponto e vírgula, o que eu quero escrever no lugar do erro? Eu posso escrever um tracinho, escrever alguma coisa mais extensa, como, por exemplo, item não encontrado. E aqui é importante. Sempre que a gente escreve alguma coisa no Excel, colocar entre aspas dentro da fórmula. Olha só. Vou abrir e fechar aspas aqui. Aspas, item não encontrado, fecha aspas. E aqui no final, fecha parênteses. Enter. Pronto. Sempre que o Excel não encontrar algum item agora, ele já retorna para mim um erro. Então, item 1, 2, 3, por exemplo. Enter. Item não encontrado. Vamos aqui para o exemplo 2, um pouquinho diferente a situação que eu tenho. Tenho uma lista com vários alunos. A nota que cada aluno tirou. Uma nota bônus. E aqui no final eu tenho uma fórmula junto com uma função bem simples, que tira a média das notas e acrescenta o bônus. Porém, olha só, ainda não terminei de preencher a nota de todos os alunos. Dessa forma, está mostrando aqui para mim um erro, está vendo? Tudo bem que está mesmo mostrando um erro, porque como é uma função de média, ele está acabando fazendo uma divisão aqui por nada. Como eu não preenchi nada, está tirando a média de nada. E aí, realmente retorna o erro. Eu sei disso. Mas, se outra pessoa usar minha planilha ou acabar vendo esse erro, talvez não seja algo tão legal assim. Então, eu gostaria de trocar esse erro por outra coisa. Colocar um tracinho, talvez. Posso usar a função ser erro para me ajudar. Sempre que eu tiver algum erro numa fórmula, numa função, mesmo que seja algo simples. Média de alguma coisa, por exemplo. Deu erro, usa a função ser erro para substituir o erro por outra coisa. Para não ficar algo feio na planilha. Então, vamos lá. Deixa eu dar dois cliques aqui. Um, dois, dentro da fórmula que eu havia feito. Igual ser erro. Olha só. Dois cliques para selecionar. Então, se toda essa fórmula aqui que eu fiz retornar algum erro, lá no final, ponto e vírgula, eu quero o tracinho. E como a gente aprendeu, tem que colocar tudo entre aspas. Abre aspas, tracinho, fecha aspas, fecha parênteses, enter. E agora é só clicar aqui no cantinho da célula, clica, segura e arrasta para baixo. E vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Olha que legal. Então, ao invés de a gente ter aí um erro como retorno, agora eu tenho o tracinho. Pronto. Agora ficou bem melhor. Podem ver minha planilha. Todo mundo pode olhar porque não vai ter erro mais. Está tudo bonitinho. E posso até usar em uma apresentação, às vezes mostrar para outra pessoa. Não vai assustar ninguém porque não tem erro nenhum. Beleza? Passa mais credibilidade, digamos assim. E uma coisa que vocês estão percebendo também é que, diferente da função soma, função proc v, que a gente às vezes usa sozinho a função, a função se erro geralmente é usada junto com outra função. Então, se você teve algum erro, aí sim você insere junto a função se erro. Dificilmente a gente vai usar somente a função se erro numa célula, por exemplo. Ah, aqui eu vou usar igual se erro. Dificilmente a gente vai começar usando se erro do nada. Somente a função se erro. Geralmente a gente usa com outra função. Então, vamos lá. Aqui, nesse terceiro e último exemplo, eu tenho uma lista de produtos. Basicamente um relatório aqui de estoque que eu tenho. Aí eu tenho produto, quantidade, custo unitário e total, venda unitária e total, e a margem que eu vou vender aí cada item. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. E aí tem um problema. Algumas margens estão aqui com erro. Por quê? Porque como a margem utiliza venda total e custo total para ser feita, para ser calculada, existem alguns produtos que realmente eu ainda tenho que conferir no estoque e ver a quantidade que eles têm para depois preencher na planilha. Mas como eu ainda não preenchi vários itens, a quantidade de vários itens, realmente está dando aqui uma margem com erro, porque não dá para calcular a margem se eu não tiver venda total e nem custo total da maneira que eu fiz aqui. Então, realmente está retornando o erro, porque, novamente, está sendo dividido por nada. A gente está fazendo uma divisão por nada. Então, ao invés de ficar mostrando esse erro aqui, eu vou personalizar através da função ser erro para me auxiliar a corrigir esse problema. Fica meio feio, imagina você mostrando isso na empresa, às vezes alguém vê um erro, pode até pensar que você não fez direito a forma, que o seu cálculo está errado e tudo mais. Então, é legal a gente deixar certinho isso daqui. Deixa eu dar dois cliques aqui na primeira função, um, dois, e lá no começo de tudo, eu vou igual ser erro, dois cliques para selecionar, e agora, olha só, ser erro. Se essa fórmula que eu fiz aqui retornar algum erro, eu não quero, na verdade, o erro em si. Então, ponto e vírgula, eu quero escrever no lugar, abre aspas, pode ser, por exemplo, preencher quantidade, ou inserir quantidade, enfim, fecha aspas, fecha parênteses. Vamos clicar, segurar e arrastar para baixo, e agora eu vou ver se vai funcionar. Funcionou, legal. Então, sempre aqui, nesse terceiro exemplo, que eu obtiver um erro, vai aparecer para mim preencher quantidade. E, com certeza, se alguém aqui da empresa estiver vendo a minha planilha, precisar usar, quando ela ver isso, ela já vai entender o que está acontecendo. Opa, preencher quantidade. Ah, beleza, eu sei o que aconteceu, então. Não calculou a margem, porque está faltando a quantidade. Olha que interessante, passa muito mais informação e confiabilidade para a pessoa que está usando a planilha, não é mesmo? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, função C, erro no Excel, três exemplos práticos e diferentes. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí um comentário. Se tiver alguma sugestão de próximos vídeos, deixa aí um comentário também. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.